Olá, boa noite, este é o Conversas Cruzadas aqui na TVcom e hoje também na rádio CBN Diário. No próximo dia 16 de novembro, cerca de 30 mil advogados em Santa Catarina vão escolher o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional catarinense. Estão concorrendo os advogados Adriano Zanotto e Paulo Marcondes Brincas. E o Conversas Cruzadas abre espaço para as duas chapas debaterem aqui os seus objetivos na presidência na OAB. É a proposta do programa de hoje que você acompanha a partir de agora. Conversas Cruzadas aqui na TVcom com um debate com os candidatos à presidência da OAB. Hoje nós recebemos o candidato Adriano Zanotto, advogado. Também aqui conosco o candidato Paulo Brincas. Senhores, obrigado pela presença dos dois hoje aqui conosco. Conversas Cruzadas recebe também o colega, a jornalista Upiara Bosco, do Diário Catarinense. Boa noite, Upiara, tudo bem? Tudo certo. Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Queerich, Clube Gente Nossa, o maior programa de relacionamento do varejo catarinense. Ibagi, 45 anos. Conheça a agência Trindade na Lauro Linhares. Economia de verdade você faz no Imperatriz. Imperatriz, Imperatriz, até o preço é melhor. Bom, nós fizemos um sorteio antes do programa começar, na presença aqui dos dois candidatos. Pelo sorteio quem começa inicialmente o debate é o candidato Adriano Zanotto. E o senhor tem dois minutos agora, candidato. Depois nós teremos aqui as perguntas entre os candidatos, as nossas perguntas, do Piara também. Mais dois minutos para o senhor explicar e dizer para o nosso telespectador por que o senhor quer ser presidente da UAB. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, Piara. Boa noite, Paulo. Inicialmente eu quero... e boa noite a todos que estão nos escutando pela CBN, nos assistindo aqui pela TV Com. Primeiramente eu quero me solitarizar com a família do querido professor João Leonel Machado Pereira, que foi um grande advogado catarinense, um grande UAB ano, e que partiu nesta data e que comove muito o mundo jurídico catarinense. Eu fui procurado por lideranças da advocacia catarinense para que nós colocássemos o nosso nome à disposição junto com 105 colegas advogados para mudarmos a forma como a UAB está sendo administrada. Há uma forte reclamação em todo o estado de Santa Catarina por conta da falta de transparência nas contas e na administração da UAB na atual gestão. As prerrogativas dos advogados foram completamente abandonadas. Eu viajei o estado inteiro e pude sentir esse desconforto, essa desproteção por parte dos advogados catarinenses no trato das suas prerrogativas. Temas que sempre foram pautas da atuação da UAB, como amorosidade do poder judiciário e ações que pudesse levar à melhoria do sistema judiciário, a UAB praticamente se afastou para fugir provavelmente do desconforto de ter que discutir com os administradores do poder de que forma nós podemos melhorar efetivamente o sistema judiciário catarinense. As subseções foram completamente desassistidas. A autonomia das subseções prometidas não foi cumprida. Então hoje as subseções praticamente quando precisam buscar recursos para a sua administração não tem que vir até a capital que centralizou essas ações para poder fazer ou realizar algum projeto de seu interesse. E a Caixa de Assistência dos Advogados, administrada pelo doutor Paulo Brinkes, praticamente abandonou os projetos voltados para os interesses da advocacia catarinense. Candidato Paulo Brinkes, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite e já lhe pergunto, por que o senhor quer presidir a UAB? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite Renato, Piara, boa noite Adriano. Meus amigos, eu quero dizer que pertenço a um grupo de colegas. Nós formamos um time e pela primeira vez na história da UAB nós criamos um grupo político que não é baseado em pessoas. Nós criamos um grupo político baseado em ideias. Basicamente a montagem ela partiu de três princípios. Nós acreditamos em três princípios para a gestão da UAB. Primeiro princípio é a questão da não à reeleição. Nós acreditamos que seja importante, útil, que o presidente da seccional não seja candidato à reeleição. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, acreditamos que a UAB não pode servir de trampolim para que ninguém tire vantagem pessoal dela. A UAB deve servir, cada um que esteja lá ocupando um cargo, deve servir aos interesses da classe e da sociedade. E não o serviço dela. E terceiro lugar, quero dizer que a nossa terceira bandeira é a questão da transparência. Transparência para nós é uma questão fundamental e já vou mostrar aqui como foi bem resolvida essa questão durante essa gestão. Formamos o grupo, ganhamos a última eleição, tivemos uma gestão extremamente exitosa. Prova desse êxito, Renato, é o fato de que, pela primeira vez na história, grandes subseções, como por exemplo a subseção de Joinvilha, a maior subseção do Estado, a subseção de Itajaí, a subseção de Criciúma, a subseção de Tubarão, subseções grandes, todas com chapa única. Todas sem oposição. A aprovação dessa gestão tem sido tão grande, o nosso querido amigo, colega, que hoje é opositor, doutor Adriano Zanotto, é ex-presidente da seccional e tem direito a voz no Conselho Estadual. Esteve algumas poucas vezes no Conselho Estadual. E nessas poucas vezes em que esteve, eu contei aqui duas vezes, essas sessões são todas gravadas do Conselho Estadual. Teceu diversos elogios à gestão. Ok, ok. Bom, Piara, vamos com as perguntas, então. Começo contigo. Então, a pergunta que interessa muito aos advogados do AB, mas interessa também à sociedade como um todo, que é a questão do futuro da defensoria dativa. Porque o governo do Estado, ele foi obrigado a criar a defensoria pública, por uma decisão do Supremo, né, considerou ilegal o nosso modelo catarinense. E o governo criou uma defensoria enxuta, contando com futuras parcerias com o AB, como se a defensoria administrasse a dativa. Eu queria saber o que os dois candidatos pensam desse modelo. Se o AB se interessa por esse modelo de defensoria. Bom, vamos começar com a gente. Bom, nós tínhamos um modelo, um modelo que era o mais eficiente para o atendimento dessa demanda. Mas essa questão já está superada por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas é evidente que a defensoria pública hoje, ela nem hoje, nem mais adiante, ela conseguirá atender à demanda. O convênio que existia antes, a lei e o formato do modelo anterior, nós tínhamos quase 5 mil advogados prestando a defensoria dativa no Estado de Santa Catarina. Hoje nós temos pouco mais de 100 defensores públicos. Então, o próximo modelo a ser desenvolvido, que já está sendo estudado pela defensoria pública, provavelmente será um convênio junto com os advogados e, de certo, monitorado pela própria defensoria pública, de maneira a que os advogados catarinenses voltem a prestar esse serviço. Mas o importante de tudo isso, o Piara, é que em 2007, o projeto da minha autoria, nós criamos o fundo da defensoria dativa. E com esse fundo permitiu, de 2007 até 2013, o pagamento e quase a quitação de 250 milhões de reais de defensoria dativa, que foi o projeto de lei da nossa iniciativa, encaminhado pela Procuradoria-Geral do Estado. Isso vale dizer, como esse fundo ainda está vigorando hoje, que há recursos suficientes para um novo modelo de convênio e mantendia o pagamento para os advogados que, porventura, vêm fazer um novo convênio a ser firmado no trato desse assunto. Candidato Paulo Brinco. Nós somos plenamente favoráveis à reconstrução de um convênio que permita maior acesso da população. O fato é, nós tínhamos cerca de 6 mil advogados prestando defensoria dativa antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Hoje nós temos 120 defensores. Por mais abnegados que sejam, não tem como 120 fazerem o trabalho que 6 mil pessoas faziam. Isso é impossível. E, para o atendimento à população, é fundamental a recriação de um convênio, dessa forma, via defensoria pública, que permita realmente essa prestação de serviços. Isso é uma forma de prestar serviços de maneira eficiente, barata e que atende a população. Além do que, para os advogados, evidentemente, há todo interesse em que isso aconteça. Nós tivemos agora uma conquista histórica na ordem dos advogados. Durante esta gestão, foram pagos 100 milhões de reais. Nós quitamos, quase quitamos, falta um saldozinho que está para sair agora, se Deus quiser, até o final do ano sai esse saldo. Se não me engano, 6 ou 7 milhões está faltando ainda. Mas é um pagamento histórico na defensoria da ativa e quem presta a defensoria, quem trabalhou na defensoria, quem tinha créditos a receber, sabe que até esse momento, o que ele recebia mensalmente, sequer dava para cobrir, a conta só aumentava. Aquilo que vinha mensalmente não era suficiente nem para pagar aquilo, o que aumentava todos os meses. Agora não. Agora a defensoria realmente chegou a um bom denominador e falta, sem dúvida, a reconstrução do convênio. Mas é bom dizer, porque foi pago com o dinheiro do fundo da defensoria e só parou de aumentar porque os serviços pararam de ser realizados. Mas o dinheiro foram 250 milhões pagos com o fundo desde 2007. Então não é que nós fizemos quem pagou, foi o governo. Só que tinha que ter a fonte de receita. A fonte de receita tinha que ter vontade de trabalhar pela advocacia. E isso nós realizamos quando estávamos na Procuradoria Geral do Estado. Bom. Então, inclusive tem recurso lá suficiente para pagar esse restante que falta. Então não foi quitado. Há ainda uma diferença a ser quitada no trato da defensoria dativa. Agora nada é conseguido ser feito sem pagar, se consegue pagar, se não tiver fonte de receita para isso. E nós criamos essa fonte de receita. Vamos permitir o contraponto, então. Parte dessa receita veio do fundo, parte dessa receita veio de recursos do Estado. Agora, na verdade, o que está em discussão aqui é uma coisa simples. O doutor Adriano Zanotto reivindica a paternidade da criança. É isso. Mas eu diria para qualquer advogado que está na rua e que vive, que faz a defensoria dativa, é muito simples perguntar o que acontecia antes do pagamento dos 100 milhões de reais e depois. É simplesmente qualquer advogado que exerça de fato a profissão sabe da resposta. Eu queria entrar num outro assunto aqui, Piara, que é o seguinte. O país vive, não é de hoje, uma onda de escândalos. E eu gostaria de saber a opinião dos dois candidatos com relação ao posicionamento histórico e atual da OAB em defesa da moralidade administrativa, da moralidade pública. Eu me lembro, Piara, um posicionamento enérgico da OAB, se pegaram os últimos 20 anos, um posicionamento institucional no governo Paulo Afonso Vieira, quando a OAB foi às ruas pedir o impeachment, inclusive. Hoje a gente percebe, nessa gestão, na gestão passada, pelo menos é o meu ponto de vista, que as comissões atuam de forma bastante intensa, sempre atuaram. Se posicionam, criticam, cobram, ok. Mas um posicionamento institucional, desde o período do Paulo Afonso, não sei se não houve motivo para tal, enfim, institucional eu não percebi. Enquanto instituição, ela é defender não apenas via comissão. Às vezes a impressão de que a posição da OAB como credora e prestadora de serviço ao Estado, às vezes fazia com que confundisse essa situação. Exato, exato. Bom, então, eu queria saber do senhor o seguinte. Como é que fica essa situação? Como é que se dá essa relação, se o senhor for eleito presidente da Ordem, no que diz respeito na esfera estadual, havendo algum problema, uma irregularidade, um edital, corrupção, enfim, o posicionamento institucional da Ordem, como será? Bom, a Ordem de Jogar do Brasil vai voltar a agir como agia na época em que nós éramos presidente, onde éramos muito atuantes, toda a gestão era atuante, no sentido de fiscalizar a ação daqueles que estavam ocupando postos públicos. Inclusive, um, você citou, do qual eu fazia parte da gestão quando houve o processo de impedimento aqui de um governador do Estado. Mas nós também, na nossa gestão, denunciamos, por exemplo, falhas na construção do anexo do Tribunal de Justiça e foram apuradas as responsabilidades. Foi uma atuação forte da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós liderávamos as campanhas de combate à corrupção. Nós não mandávamos ofício nem repudiávamos nada. Nós liderávamos o movimento. Nós liderávamos o movimento, eleições limpas, votos não têm preço, têm consequência. Nós fiscalizávamos a eleição. OAB era protagonista. Na Conferência Nacional da OAB, realizada aqui em 2005, o ministro Tomás Basto veio porque o presidente Lula se recusou a vir participar da nossa conferência porque sabia, sabia como de fato tomou uma reprimenda forte do posicionamento do presidente da OAB de Santa Catarina, que era eu à época, e também do presidente nacional da OAB. Era uma postura sem destemor, sem receio, sem medo de desagradar ninguém. Infelizmente, a OAB se calou ao longo desses três anos, no momento em que a sociedade mais está pedindo o seu chamado, o seu chamamento. Ok, bom, candidato Paulo Brincas, como será essa relação com a sociedade no que diz respeito à defesa da moralidade administrativa, o respeito ao dinheiro público? Na verdade, isso é um dos pilares de sustentação da ordem dos advogados do Brasil. Sempre foi e continuará sendo. Quero dizer que durante essa gestão, essa questão, por exemplo, da corrupção a nível nacional, foi discutida bastante no Conselho Estadual. Na reunião em que nós discutimos essa questão, em dezembro de 2014, com a presença do nosso colega opositor, doutor Adriano Zanotto, eu tenho aqui a transcrição, mas depois tenho o áudio aqui também, tecendo rasgados os elogios, as conclusões que o Conselho tirou naquela ocasião, inclusive recomendando ao presidente do Conselho Federal para que verificasse eventual crime de responsabilidade por parte da presidência da República. Depois, ato seguinte, houve uma reunião aqui em Florianópolis, do Colégio de Presidentes e Seccionais, os 27 presidentes, na presença do presidente nacional. O nosso presidente, Tulo Cavalazzi, expôs a questão, foi ovacionado pela imprensa na época, que disse que o presidente Tulo Cavalazzi roubou a cena no colégio defendendo o combate à corrupção. Isso está nos principais jornais. Então, acredito que a posição da ordem dos advogados seja muito clara em relação a isso. E deva se manter dessa forma. Bom, este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, e hoje, também, na Rádio CBN Diário, você está acompanhando um debate com os candidatos à presidência da OAB. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, e daqui a pouco, candidato pergunta para candidato. Até já. Tchau. Tchau.